Ô, pastor Mauro, faz favor. Eu quero que você fique comigo aqui, na hora que ela for cantar O Soldado Lutador. Porque quando ela cantou O Soldado Lutador com o pastor Elias, daí uns dias... E eu não vou receber sinto sozinho, não. Eu quero lutar mais. Viu, meu irmão? Eu quero continuar lutando. Não é aquela despedida, não, viu? Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor. Mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado. É Soldado Lutador. Suas forças se acabaram. Já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade. Não é Soldado Lutador. Onde está com a mão no arado, mesmo com a mão no ar. Onde está com a mão no arado, mesmo com a mão no ar. Sofre como um bom soldado, mesmo com a mão no ar. Estão doendo os seus pés, quase não com a mão no ar. Estão doendo os seus pés, quase não com a mão no ar. Estão doendo os seus pés, quase não com a mão no ar. Estão doendo os seus pés, quase só Estão doendo os seus pés, quase não com a mão no ar. Mas a arma ele possui Se no campo ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Quer lutar até morrer Quer lutar até morrer Obrigado 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 Obrigado